Vamos agora responder a pergunta deste aluno. Ele diz, eu sou casado há seis anos, amo muito a minha esposa, porém, ando meio inseguro em relação a ela, tenho medo de perdê-la. Há exatos seis meses, ela começou a trabalhar e de lá pra cá, percebi que ela está criando uma certa independência. Gostaria de saber como posso ajudá-la, já que sempre foi um desejo dela ser independente. E ultimamente ando muito sentimental e até já tive uma crise de ciúmes feia. Gostaria de aconselhamento nesse sentido para fortalecer ainda mais o meu casamento, pois percebo que ele está em fase de mudança. De fato, se a sua esposa nunca trabalhou fora, sempre teve um desejo, um sonho de fazê-lo e de ter uma certa independência, eu presumo que ela esteja se referindo à condição financeira, seu casamento está sim mudando. Já mudou, aliás, cinco meses atrás, seis meses atrás. E você não está sabendo lidar com isso. É óbvio que não há nada de errado com a esposa trabalhar fora, o marido trabalhar fora, nada disso tem que ser um problema necessariamente. A questão aqui é o que ela quer dizer com independência. Às vezes, essa palavra para algumas mulheres significa, agora eu vou ter o meu dinheiro, eu não vou precisar mais pedir nada para você, o que eu quiser fazer eu faço, porque eu também trabalho, pago as minhas contas e eu faço o que eu quiser sem precisar te dar satisfação. E isso é obviamente ruim, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Não é porque alguém trabalha e ganha o seu dinheiro que não deve explicações para o parceiro, que não deve comunicação, que não deve perguntar sobre certas decisões, certas coisas que vão fazer, que vão tomar para o bem do casal, da família. Então, a independência aqui não pode ter uma conotação negativa do tipo, eu não preciso de você e não quero mais dar satisfações a você. Isso sim seria ruim, eu não sei se ela está fazendo isso, ou se é o seu medo de que isso venha a acontecer lá na frente. Agora, uma certa independência no sentido de, eu quero ter condições de desenvolver os meus talentos, desenvolver a minha capacidade, de poder também me sentir útil nesta família, nesta casa, que eu estou fazendo mais do que eu venho fazendo, porque eu sinto que eu posso fazer mais, contribuir. E isso pode envolver trabalhar fora, ajudar no orçamento familiar, para que nós dois possamos crescer juntos mais rápido. Esse tipo de independência, na verdade, não é independência, na verdade, é uma ajuda, é a pessoa sentir-se mais útil dentro da relação. Isso é totalmente saudável. É claro que o casal precisa conversar sobre isso. E o que eu digo para você aqui, primeiro você tem que tomar cuidado com esta insegurança sua. Ou essa insegurança sua tem fundamento, porque ela talvez já começou a dar sinais de uma independência não saudável, talvez a sua insegurança tenha um fundamento, porque ela não está falando para você o que ela está fazendo, não tem hora para chegar e se atrasa, não te dá satisfação, não faz mais questão de dividir, compartilhar as coisas dela com você, não está fazendo questão de explicar para você onde ela está gastando o dinheiro que agora ela está ganhando porque está trabalhando. Então, ou a sua segurança tem um fundamento, porque ela está se comportando não como uma mulher casada, ou a sua insegurança é simplesmente baseada em medo, em medo de que você não vai ser mais respeitado, de que agora a sua mulher também trabalhe, que agora ela também não depende totalmente de você. Isso não tem razão de ser. Não é necessário você ter medo disso. Pelo contrário, o homem maduro, o homem seguro, o homem sábio, inteligente, ele sabe que a mulher, a esposa, quanto mais forte ela for, melhor vai ser para ele. Se os dois são um, por exemplo, eu sou um com a Cristiane, quanto mais forte ela for, melhor para mim. Quanto mais ela desenvolver, mais capaz ela for, mais ela vai poder me ajudar e vice-versa. Então, eu não tenho segurança nenhuma com respeito ao desenvolvimento dela. Isso é bom e saudável. Mas, cuidado, pode sim. A pessoa pode pegar um gostinho dessa independência e, de repente, dizer eu não preciso mais de você. Normalmente, a pessoa que pensa que casamento é só para depender do outro financeiramente. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. É aí que você tem que tomar cuidado. Então, eu creio que você precisa sentar com a sua esposa, ter uma conversa madura com ela, que não vai envolver sentimento, emoção, vai envolver simplesmente você colocar na mesa. Se há alguma coisa que ela está fazendo que está te trazendo insegurança, você colocar para ela e falar assim, olha, eu sou a favor de você trabalhar fora, mas eu não aceito que você faça isso, isso e isso, que vai me trazer dúvidas a seu respeito. Não, eu quero ser participante da sua vida. Nós somos ainda marido e mulher. Nós devemos conversar sobre tudo, saber sobre tudo. Assim como o meu dinheiro, quando eu trabalho e ganho dinheiro, é seu também, o dinheiro que você ganhar também vai ser nosso. Então, certas coisas precisam ser, talvez, colocadas nos seus devidos lugares. E você esclarecendo aquilo que não está acontecendo, mas está surgindo em você como uma forma de medo, isso você precisa falar para ela, para que ela, então, tire de você essas preocupações. Porque, de repente, você está com medo de fantasmas, coisas que não existem, mas você colocou na sua cabeça. Então, é preciso ter essa conversa franca, sem brigar, sem apontar os dedos, simplesmente resolver a questão que está aí entre vocês. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!